Mais fácil é viver Sem destino, sem sentido O que mundo já quer te ver Mais fácil é ceder O desejo incontido Não dá pra mudar Deixem fazer Tem que voltar A si mesmo negar Tomar a cruz Depender Confiar Mais fácil é viver Sobre dura consciência Do que se puder Contentecer Mais fácil é andar Sobre cega negligência Não dá pra assumir O pecado Tem que voltar A si mesmo Negar Tomar a cruz Depender Confiar E quando tudo não vai bem Se não sentir Não Pude ver E contra todos Se fazer Ainda se morrer Mais fácil é viver Sobre dura consciência O que muda O jeito de viver Mais fácil é andar Sobre cega negligência Não dá pra mudar Deixem fazer Deixem fazer Tem que voltar A si mesmo Negar Tomar a cruz Depender Confiar E quando tudo não vai bem Se não sentir Não Pude ver E contra todos Se fazer Ainda se morrer E quando tudo não vai bem Se não sentir Não Pude ver Ainda se morrer E contra todos Se fazer Ainda se morrer Ainda se morrer E quando tudo não vai bem Ainda se morrer Se não sentir Não Pude ver E contra todos Se fazer Ainda se morrer 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 Vou crer Ainda se morrer Ainda se morrer Ainda se morrer No caminho Ainda se morrer 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 Brilha, meu Senhor Brilha, Jesus Libertador É minha vida, me deu a paz Brilha, Senhor Guarda de amor Você curtiu mais uma linda canção da Banda Rara, hoje aqui no Comunidade, Natinha, tudo bem? Que prazer te receber, João Marcos, tudo bem, João Marcos? A Quênia, tudo bem, Quênia? E a Ismênia, tudo bem, Ismênia? Sejam muito bem-vindos, viu, família Banda Rara? Na verdade, né, Natinha? Você é pai dessa família, tanto da Banda Rara, quanto de alguns integrantes dessa grande família Queria que você falasse pro pessoal que tá em casa um pouquinho mais de como tudo começou nesse ministério Pois é, Adriana, muito obrigado por nos receber aqui no Conhecimento E a gente tá retornando agora à banda depois de alguns anos, né? Parado, a banda começou em 85 Eu e meus dois irmãos lá de São Paulo começamos a banda como ministério de música pra evangelização Pra música congregacional nas igrejas, dos eventos e assim por diante E aí a banda continuou até 2001, 2002, deu uma parada e voltamos agora Então a banda já tá, na verdade, na segunda geração de família Começou eu e meus irmãos e agora estão meus filhos, né? Além do João Marcos e o Pedro Paulo E hoje não tá aqui hoje com a gente, né? Hoje não está aqui Mas, como você pode notar, é um ambiente assim bem caseiro, bem de família mesmo Com a mesma proposta, com o mesmo desafio de levar o evangelho de Jesus A Ismênia, sua esposa, que está aqui, né? Praticamente toda a família representada, né? Exato Muito legal ver o ministério de vocês Agora, deixa eu me infiltrar um pouquinho no meio de vocês Pra eu me sentir também acolhida por essa família da Banda Rara Gente, tudo bem meninas? Que prazer, viu? Fala pra gente um pouquinho do estilo musical de vocês, João Marcos A Banda, ela tem uma proposta um pouco diferente, assim, né? Do mercado gospel atual A gente não vê muito presente a música black, a música soul, assim O R&B Parecido com, muito com o mercado internacional, assim, lá nos Estados Unidos A gente tem muita influência de cantores negros e da música negra lá nos Estados Unidos Então a gente tem essa proposta de uma música mais moderna Mas com a mesma mensagem do evangelho Que delícia, viu, gente? E que mensagem, né? Que vocês trazem aí É sempre muito bom, né? Olha, tá aqui o trabalho, né? Mais recente da Banda Rara Esse aqui é o quinto filho, na verdade, Natinha? É, é o quinto CD Que é dessa nova fase, né? E na verdade, Adriana A gente tem aí cinco regravações Ou com uma nova roupagem Das músicas dessa nova primeira fase E seis músicas novas dessa nova fase Que a gente tá apresentando pra vocês São doze faixas, né? Isso Eu tô vendo aqui que a maioria São composições próprias Isso Tudo autoral Tudo autoral Tem duas versões nesse CD Mas o restante é tudo autoral E eu tô vendo aqui que é Quem compõe, na verdade Da banda é você É, a maioria das músicas sou eu Que bacana Que bacana E você se inspira em quê? Olha, Adriana O que mais nos motiva É a certeza de que existe Alguma coisa especial Pra entrar no coração das pessoas A gente vive num mundo tão difícil A gente tá chegando no final do ano Estamos no final do ano A véspera da entrada aí Passando o Natal E agora já entrando no novo ano E a gente viu tantas dificuldades Questões de corrupção Da política Questões da economia Questões de guerra De falta de esperança Então a nossa proposta O nosso coração está focado em evangelizar Levar um evangelho Que não fale só de religião, Adriana Acho que é muito importante falar isso Porque religião A gente tem Em qualquer esquina Qualquer manifestação religiosa É interessante É bonita É especial Mas a nossa proposta É levar a paz Que Cristo Divulgou E espalhou pela terra Através do seu sacrifício Da sua proposta Essa é a nossa proposta Levar uma mensagem de esperança De alegria De paz E de salvação Muito legal Viu, gente? Que Deus abençoe E continue abençoando ricamente O ministério de vocês Obrigado Vocês que congregam na primeira IPI Na primeira IPI aqui em Maringá A IPI é meu berço Viu também Legal Meu abraço A todos da IPI aqui de Maringá A IPI de Londrina Que também me acolheu Por muitos anos Sim O pastor Messias O pastor Messias Por quem eu tenho uma gratidão imensa Ao pastor José Alceu Lá da primeira IPI De Curitiba De Curitiba O pastor Matias Gente Muita saudade Viu Olha Eu queria saber A gente falou ainda há pouco Natal já passou Estamos aí na reta final Do ano Queria saber Antes de mais nada Das meninas aí Como é que foi De Natal Tudo bem? Ismênia Maravilhoso Passaram em família Graças a Deus Tudo bem E você, Kenia Como é que foi o seu Natal? Foi uma benção Graças a Deus Eu não faço parte da família Do Natinha Do Natinha Da família Elias No caso Faz parte da família Banda Rara Me adotei aqui Faz parte da família Banda Rara Se integrou a essa grande família Muito meia acolhida Diga-se de passagem Um lugar que eu amo estar Mas a gente passou bem Graças a Deus Passamos todos juntos E celebrando ali O verdadeiro Natal No caso Que é o nascimento Do nosso rei Jesus É verdade E a ceia de ano novo Como é que vai ser? Ismênia Vai ser onde? Vão passar todos juntos? Vão viajar? A gente pretende passar com a família Não só nós aqui Mas também junto com os meus irmãos Que não moram aqui Em Maringá Nós vamos estar com eles lá E na presença de Deus Isso que é o mais importante É isso aí A gente está assim Aberto para aquilo que Deus Vai fazer aí Nesse ano de 2016 A gente espera assim Que muitos desafios Inclusive da banda Nós temos aí muitos desafios E o que nós queremos É realmente fazer isso Propagar esse evangelho Esse amor maravilhoso Que a gente tem recebido de Deus É que seja um ano de cumprimento De muitas promessas Nas nossas vidas E você, Kenia Vai passar a virada onde? Eu vou passar aqui em Maringá mesmo Com a minha família também Juntar os familiares ali Fazer uma ceia gostosa Que delícia Tem programação diferente na igreja Nessa virada de ano, Natinha? É, teve agora na cantata de Natal Mas há um culto Sempre fazemos um culto de passagem de ano A partir das dez, dez e meia da noite No dia trinta e um para o dia primeiro E a igreja tem o costume De passar de joelhos Orando, pedindo a graça de Deus A benção de Deus Agradecendo pelo ano que passou E pedindo força, a direção, a orientação de Deus Para o ano que se inicia E é tão bom Fiz muito isso Ah, que bom Fiz muito isso Passei muitas viradas de ano Na igreja É muito bom A gente celebrar com o corpo Uma delícia A virada do ano Sim Esperando aí que coisas melhores Possam acontecer em 2016 E eu acho que é isso mesmo Uma nação que se curva diante do Deus Altíssimo A gente precisa muito disso Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Já diz a palavra E a gente precisa realmente viver cada vez mais essa verdade Verdade, Adriana E a gente assumir a nossa identidade enquanto cristãos Claro, porque se nós olharmos para o que aconteceu Nesse último ano de 2015 Que está se terminando agora A gente fica um pouco desanimado Desencantado Com tantas coisas ruins, negativas que aconteceram Mas a gente ainda crê Que o melhor de Deus ainda está por vir Sem dúvida O melhor da nossa vida Para a nossa vida ainda está para acontecer Nós temos uma esperança que não se abala É isso aí Vamos cantar mais uma música então Para o pessoal que está aí em casa Para a gente aí festejar Celebrar o ano que está chegando Vamos lá ir? Vamos ir? Vamos Sonda-me Em qual música? Sonda-me Sonda-me Então hoje no Comunidade Nessa última quarta-feira do ano Sonda-me, banda rara Senhor, tu me sondas E me conheces E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar O meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra Ainda a palavra Não me chegou A boca E tu já conheces Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim Põe tua mão Sonda-me, meu Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Por trás e por diante Vência em mim O caminho E o meu coração E o meu coração O meu coração O meu coração E o meu coração Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e me levanto Esquadrinhas meu andar, o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou à boca E tu já conheces, Senhor Tu me cerca por trás e por diante E sobre mim ponho tua mão Sonda meu Deus, conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Sonda meu Deus, conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Fecha em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno O caminho eterno O caminho eterno E hoje, aqui comigo, integrantes, os vocalistas da banda rara Olha só, essa banda que já tem aí o quinto CD lançado no mercado Portanto, você, né, que curte aí música gospel Tá aqui o CD, né, o mais novo trabalho aí da banda rara Pra você adquirir Natinha, fala pra gente CD à venda É, por enquanto, somos a gente mesmo que tá distribuindo Mas a gente tem aí, no começo do ano Vai começar a loja virtual no site da banda, né BandaRara.com.br Ou através das redes sociais Se você procurar banda rara oficial Você vai achar uma das nossas redes sociais Tá na tela, né A page aí da banda rara E o site na tela aí pra você de casa curtir, né Dar muitos likes aí pra essa turma, né Que leva a palavra de Deus através aí das suas canções, viu E olha, eles vieram em quatro hoje Mas na verdade a banda é composta por muito mais gente, né, Natinha? São oito pessoas São oito pessoas, então, aos outros três integrantes Quem são eles, Marcos? São a minha tia, Jerusa Ela é vocalista O meu irmão, Pedro Paulo Mais conhecido como Pepa Ele é o baterista O Rodrigo Ele é o guitarrista E o Levi Miranda Ele é o baixista Então, olha, aos outros quatro integrantes, né Que não puderam estar aqui com a gente Nosso abraço aqui do comunidade, viu Bom, redes sociais a gente já falou Inclusive, deixa eu lembrar que essa banda aqui pra você aí de casa Que de repente, né Tá pensando em fazer um evento aí logo no início do ano, né Vai passar essas festas aí De repente, logo vem formatura Quer fazer uma festa de formatura Reunir a família Chama o pessoal da Banda Rara, né Que vocês também tocam nesses eventos E o nosso contato aqui é a SR, né Exatamente Com o Sandro É só você entrar em contato Nosso abraço, por sinal, ao Sandro Rubira Da SR Produções Telefone na tela agora de contato Pra você que quer aí, né Convidar esse pessoal da Banda Rara Pra tocar no seu evento É o 3023-0195 Da SR Produções Nossa parceira aqui no Comunidade Nesta reta final de ano aí Trazendo aí, né Esse casting de cantores da música gospel Viu Que eu tenho muito prazer, muito orgulho Em receber vocês Aqui nessa última semana do ano Pra gente fechar aí Levando realmente a mensagem, né De fé E uma mensagem de otimismo Porque a virada do ano acontece amanhã, né Natinha? E você como pai dessa grande família Oportunidade agora pra gente Antes de ir embora Deixar aqui uma mensagem A todos que nos acompanham Pra essa virada de ano Sim, Adriana Pra você Pra todos que nos assistem agora A nossa expectativa Pra este novo ano Sempre vai ser de alegria De paz E é o que nós desejamos Pra todos vocês Mas acima de tudo isso Mesmo que as coisas não deem muito certo No decorrer deste ano Uma ou outra situação Ou oportunidade Talvez as coisas não vão do jeito Que você programou Ou planejou Mas tenha certeza e a convicção De que Deus Que está acima de todas essas coisas Que a gente passa Que a gente vive Que a gente acaba experimentando na vida Mesmo as negativas Deus está acima de tudo isso Deus está olhando Para além dos nossos olhos Está verificando O nosso futuro E ele cuida de nós E a nossa oração Da banda rara Da família rara É que você Seja abençoado Nesse novo ano Que tenha prosperidade A paz A alegria Que todos nós desejamos Mas que acima de tudo Você confie em Deus E saiba que Jesus É muito mais do que uma lenda Muito mais do que um mito Muito mais do que uma pessoa histórica Jesus é o Deus vivo Encarnado Que morreu na cruz do Calvário Para te salvar E te dar um novo momento Uma nova expectativa de vida Deus te abençoe Amém Que assim seja E essa é a nossa mensagem Aqui do comunidade também Gente, sintam-se todos abraçados Super obrigada pela participação Pela presença de vocês Nós agradecemos Adriana Deus te abençoe Olha, o comunidade de hoje Vai ficando por aqui Agradecendo a sua audiência A gente volta amanhã Com mais música gospel Para você nesta última semana do ano Alimentar a sua alma E começar 2016 com os pés E o coração na benção de Deus Então, fiquem com um pouquinho mais Da banda rara Hoje aqui no comunidade Por que tu és Senhor Quero sentir tua presença Hoje aqui Por que tu és Senhor Rei dos reis Excelso Digno de louvor Eu quero te adorar Não somente com os lábios Mas também com a minha vida Pois tu és Santo Poderoso Grande Deus Porque tu és Senhor Quero sentir tua presença Hoje aqui Porque tu és Senhor Rei dos reis Excelso Digno de louvor Quero te adorar Não somente com os lábios Mas também com a minha vida Pois tu és Santo Poderoso Grande Deus Banda rara Agora está na área Trazendo até você O louvor que te sara Se liga no som Pois é pesado Aleluia Deus seja louvado Com atitudes, gestos e ação Que todo povo dê adoração Esse som ao longe vai Louvado Sejam Pai Quero te adorar Não somente com os lábios Mas também com a minha vida Pois tu és Santo Poderoso Grande Deus Santo, Santo É o Senhor Alto De toda criação Todo poder está em suas mãos Preste atenção no que diz A canção Não cante só com os lábios Mas também com o coração Vamos lá Sem parar Levante as suas mãos Festejar Sorrir Jesus está aqui Aleluia Ele está aqui Quero te adorar Não somente com os lábios Mas também com a minha vida Pois tu és Santo Poderoso Grande Deus Não somente com os lábios No somente com os lábios Legenda por Sônia Ruberti